Vote a mudança da prisão de segunda instância. Portanto, gente, o que nós fazemos aqui é um ato político, é um ato de resistência, é uma vigilância cívica e democrática. E aqui nós vamos continuar. Eu soube que, para um parque, longe, quero dizer que nós não iremos. Nós não iremos. E eu espero, sinceramente, viu, justiça e polícia, que não tenha violência. Porque se tiver, nós vamos ficar com ela. Nós vamos ficar aqui. Vocês vão ter que explicar ao mundo a violência que vocês estão fazendo em cima de uma manifestação democrática e pacífica. Nós não sairemos daqui. Então, gente, é importante a gente ter essa clareza e saber do compromisso que nós temos com o presidente. Estão chegando aqui caravanas de vários estados brasileiros. Isso tende a aumentar, a ficar maior. Nós temos lideranças também, lideranças políticas, artistas, intelectuais, juristas, lideranças de fora do Brasil, que querem vir aqui. Ver Lula e prestar sua solidariedade a ele. E nós vamos receber todos, de braços abertos, pedir para que venham. Para que o mundo assista cada momento da nossa luta e da nossa resistência. Porque é isso que está acontecendo. Dizer ao Brasil, dizer à sociedade brasileira, dizer às instituições brasileiras. O mundo está olhando o Brasil. O mundo está vendo o que está acontecendo aqui. O mundo está vendo o golpe contra a nossa democracia, a violência contra o povo. O mundo está vendo a injustiça contra Lula. Lula é tido como um preso político, o maior líder popular da nossa história, aquele que mais fez pelos pobres e aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas das eleições presidenciais. É essa. É essa a visão. É essa a visão que o mundo tem de Lula. Por isso, vai ser muito difícil tirarem a gente daqui. E muito difícil acabar com o nosso movimento. Ontem eu disse ao superintendente da Polícia Federal, Vocês têm que se conformar e têm que se conscientizar que vocês não estão aqui com um preso comum. Vocês estão com um preso político, primeiro depois da redemocratização do Brasil. Mas mais do que isso, vocês estão com o maior líder popular da história brasileira. Com o homem que saiu com 87% de bom e ótimo do governo federal. Com aquele que mais fez pelo povo brasileiro. Nós estamos falando de uma pessoa, de um líder que é amado pelo povo. Então é muito diferente de tudo que vocês já fizeram até agora. Vocês quiseram isso. Vão ter que arcar com as consequências da nossa solidariedade e da nossa luta. Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Mais tarde a gente vai ter um ato político com a presença dos nossos deputados que estão aqui. Está aqui o senador Lindbergh, o deputado Pedro Cusay. Estava também o Décio Lima, a Luiziane Lins, o Marco Maia. Está o Imídio aqui da nossa direção nacional, o doutor Rosinha. Todos vão estar aqui às 17h30 para a gente fazer um grande ato político dessa vigília. Mas eu queria deixar aqui o pedido que Lula fez para nós quando saiu lá do sindicato dos metalúrgicos e que ele disse que ia cumprir esse mandado de prisão. A gente ficou muito triste, sabe? Porque no nosso coração, assim, a gente não queria que ele cumprisse, não. A gente queria ficar lá e resistir e ficar com ele dentro do sindicato. Diz assim, ó, vocês têm que vir aqui tirar e enfrentar essa situação. Mas ele tomou a decisão. Ele é um grande líder. É uma pessoa que entende o que está acontecendo no Brasil. Sabe da responsabilidade que tem e a gente tem que respeitar a decisão dele e da família. Mas ele pediu uma coisa para nós, que essa era a voz dele fora da prisão. Ele disse, não, eu plantei uma semente. Eu fui presidente, a gente fez muitas coisas. Mexemos com a política do Brasil e eu acredito que eu plantei uma semente. Que as pessoas entendem o que eu falo, a minha causa. Então eu quero que vocês sejam as minhas pernas, a minha cabeça, a minha voz. Que vocês sejam milhões de Lula. E foi por isso que a gente gritou quando ele saiu. Eu sou Lula! Eu sou Lula! E quero dizer que isso está se espalhando pelo Brasil. Nós somos milhões de Lula. É impressionante como as pessoas estão assumindo o seu Lula. Então seja nas redes sociais, seja nas ruas, seja se identificando. Isso é a força do Lula. É isso que vai deixar o Lula livre, trazer ele de novo para nós. E ser, de novo, o próximo melhor presidente da história desse país. Viva Lula! Agora eu quero devolver a Ana Canhas. Grande abraço a vocês. Agora eu quero devolver a Ana Canhas. Pessoal, a gente acabou de acompanhar ali o discurso da senadora e presidente do Partido dos Trabalhadores do Brasil, Lise Hoffman. Estou chegando aqui um pouquinho mais para trás, porque agora está tendo um show aqui da cantora Ana Canhas, que é apoiadora do Partido dos Trabalhadores. Enfim, a gente está aqui nos arredores da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Aqui, acabou de passar pela gente o senador Lindbergh Farias. Ele está ali filmando o cordão da Polícia Militar em frente à Superintendência da Polícia Federal. Ele já fez também aqui um discurso, mas o que vocês acabaram de acompanhar foi o discurso da senadora Glaise Hoffman. E ela seguiu na linha dos outros discursos aqui, falados pelos representantes e líderes do Partido dos Trabalhadores e dos apoiadores do Lula, que está preso ali naquele prédio, que vocês podem ver ao fundo ali, aqui no bairro Santa Cândida, em Curitiba. E agora parece que a Glaise vai poder fazer uma coletiva de imprensa aqui, vai discursar aqui para a imprensa, vai conceder entrevistas aqui para o pessoal. Está todo mundo se aglomerando na expectativa de conversar com a Glaise, que é presidente do Partido dos Trabalhadores. O que aconteceu ali, o que a Glaise estava falando, ela chegou aqui para, enfim, integrar o protesto. E ela comentou muito ali sobre o discurso feito por Lula antes de ser preso, que aconteceu a prisão de Lula na noite de ontem. E ela falou, repetiu, assim como os outros políticos também fizeram, ela repetiu ali aquela questão de que agora os membros do Partido dos Trabalhadores e os outros manifestantes, apoiadores do MST e outros movimentos que apoiam o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula, agora a ideia é fazer com que, fazer essa resistência aqui em Curitiba e vai chegar, vão chegar dezenas de ônibus aqui para acampar e já tem bastante gente aqui, milhares de manifestantes já. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui. Os manifestantes seguram madeiras, eles estão agora acompanhando algumas músicas cantadas pela cantora Ana Canhas aqui. Eles já tiveram almoço, tem banheiros químicos, local para cozinha, enfim. Está sendo um acampamento até bem estruturado, já tem algumas barracas montadas. E agora, todo esse tumulto aqui que vocês estão vendo aqui, isso tudo é a imprensa aguardando a chegada da Glaise Hoffman para fazer o discurso aqui, para fazer entrevistas, para conceder a coletiva de imprensa para os jornalistas. A expectativa é de que, por volta de, entre hoje e amanhã, cheguem pelo menos mais 40 ônibus aqui nos arredores do acampamento Pro Lula. A gente ainda não sabe direito como estão os moradores aqui da região, alguns já manifestaram que estão insatisfeitos, enfim. Mas no seu discurso ali, como vocês puderam ouvir, a Glaise acabou falando sobre os moradores aqui. Ela pediu desculpas pela ocupação e por atrapalhar aqui a circulação de carros. Mas o que ela disse foi o seguinte, só repetindo a frase da Glaise, ela falou que eles não queriam estar aqui e que só estão aqui por conta da condenação de Lula e que se a condenação não tivesse acontecido, eles não estariam aqui. Mas que enquanto o Lula não for solto, eles não vão sair daqui. Então, na verdade, o objetivo da manifestação mesmo é criar essa resistência, né? E, enfim, o que a senadora bateu bastante na tecla ali também foi na questão de Lula ser um preso político. Eles consideram Lula como o primeiro preso político desde a nova Constituição, de 88. Então, é mais ou menos esse o tom que a Glaise Hoffman adotou aqui para o seu discurso para os apoiadores do Lula em frente ao prédio da superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O que a gente espera ainda que aconteça ainda hoje é alguns outros atos que devem acontecer, na verdade, diariamente aqui no acampamento. O senador Lindbergh Farias, que também está por aqui, como eu mostrei para vocês há pouco, ele falou que todos os dias vão ter alguns atos e que são esperadas algumas personalidades para... para agregarem aqui ao protesto. Então, ele não citou nomes, mas a expectativa é de que outros representantes, tanto políticos quanto artísticos, artísticos, enfim, personalidades aparecem por aqui e apesar dos manifestantes afirmarem que não vão chegar a atrapalhar aqui grandemente os moradores da região do bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba, a gente vê que as ruas estão muito ocupadas, então não tem muito como carros passarem, às vezes está dificultando mesmo o acesso dos moradores aqui da região e a tendência é que isso se agrave com o passar da semana, conforme vão chegando novas caravanas aqui para o entorno da superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Então, vamos ver se aqui, se a senadora Glaze já chegou, se tem alguma coisa de novidade aqui acontecendo para vocês. Parece que ainda o pessoal da imprensa aqui está na expectativa, a gente formou um cerco aqui para esperar para receber a senadora Glaze Hoffmann, mas ela não apareceu por aqui ainda. Parece que ainda estão aguardando ali os representantes do partido trazerem ela para cá e, enquanto isso, os manifestantes estão acompanhando o show da cantora Ana Canhas. Por enquanto, pessoal, não teve nenhum tipo de confronto aqui entre a Polícia Militar, a Polícia Federal e os manifestantes, até a Polícia Militar está um pouco contingente por aqui, tem os bloqueios aqui feitos pela Polícia, como eu mostrei antes ali para vocês. Esses agentes, eles estão aqui desde que o acampamento começou a se formar, então eles estão montando guarda ali. Eventualmente aparecem alguns a mais, outros a menos. Até agora chegaram alguns ali com armas longas para integrar ali. Mais de mais a mais, tem alguns, cerca de dois ou três em cada bloqueio de rua aqui da região. Outra coisa que está acontecendo é um helicóptero da Polícia Federal e da Polícia Militar sempre rondando aqui a região, então verificando como está a movimentação. E pelo menos seis ônibus já estão estacionados aqui nas ruas da região do Santa Cândida, no prédio da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula está preso. Ali o grito mais comum agora dos manifestantes é Eu Sou Lula, em alusão ao discurso que o ex-presidente fez antes de ser preso na noite de ontem. Por enquanto a gente encerra aqui essa live. Em breve a filadora Glaise Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores do Brasil, deve conceder uma entrevista ali para a imprensa, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ali. Agora que deu uma pequena confusão, os líderes do partido estão pedindo para que os manifestantes voltem para dentro do cordão de isolamento aqui da Polícia Militar. Só a imprensa pode passar aqui, porque agora a Glaise vai falar. Vamos ver aqui, parece que ela chegou por aqui. Vamos ver se eu consigo ouvir um pouco e repassar as informações aqui para vocês. Eu vou te tentar chegar um pouquinho mais perto. Mas tem muita gente aqui, os manifestantes estão gritando ali do outro lado, então fica um pouco complicado. Os celulares estão todos na frente aí, cara. Tem que baixar, vai fazer ao vivo aqui, ó. Deu aí para te ver, entendeu? Deu todo mundo? Estou em cima do teu ombro, tá, né? É lá que conseguiu aqui um... Baixa o celular aí, mano. Primeiro, eu quero fazer um posicionamento meu, depois eu posso responder algumas perguntas. Em primeiro lugar, a gente quer deixar claro que entendemos a transmissão do Brasil, a polícia da Polícia Militar. Primeira visão política, efetivamente, e depois a abertura democrática brasileira. Não somos só nós que estamos entendendo assim, mas inclusive a mídia internacional e os organismos internacionais de anistia e de defesa dos direitos de nós. Então, o que nós estamos assistindo hoje é que é um desvio completo do papel do judiciário. Não há aqui uma justiça isenta, muito pelo contrário. Há uma justiça parcial e que tem lado. Por isso, nós nos protestamos. Respeitamos a decisão do presidente Lula de cumprir a ordem de prisão que foi expedida, mas vamos juntar em todas as áreas pela sua liberdade. Isso não está gravando. Judiciário, é claro, e temos expectativa quarta-feira para que a ministra Rosa Weber cumpra com aquilo que falou no último julgamento em que ela participou no Supremo Tribunal Federal sobre a abertura do presidente Lula e que iria rever a decisão do Supremo em relação à prisão em segunda instância. Pessoal, se vocês puderem comentar aí se vocês estão conseguindo ouvir o que a senadora está falando, senão eu tento encontrar um outro local aqui ou pelo menos vou repetindo o que ela está falando, porque está bem complicado aqui. É uma vigília que não tem fim. Enquanto o presidente Lula estiver na Polícia Federal, nós ficaremos aqui. Temos caravanas de vários lugares do Brasil vindo para cá em apoio ao presidente Lula. Temos manifestações de lideranças internacionais, também de autoridades internacionais que querem visitar o presidente. Hoje eu recebi um telefonema dos governadores do Nordeste, Camilo Santana e Wellington Dias, dizendo que os novos governadores do Nordeste querem vir visitar o presidente Lula esta semana. Assim como vários senadores, deputados, não só dos partidos de esquerda, mas de outros partidos também, pelo que Lula representa na política brasileira. Portanto, é importante deixar firme essa posição nossa que nós não arredaremos pé dessa luta pela liberdade do presidente Lula. O que aconteceu ontem é injustificável. Não há nenhuma justificativa para que a política prática com violência uma manifestação pacífica. Ainda que tivesse acontecido qualquer distúrbio, que não aconteceu, a alegação da polícia não justificaria as pessoas que foram atiradas contra os nossos militantes e contra o povo que estava aqui em solidariedade Lula. Coisa que não aconteceu em relação ao outro lado, mesmo soltando foguetes em direção do helicóptero que o presidente está. Nós estávamos falando aqui, inclusive, de uma questão de segurança. portanto, nós solicitamos que seja feita e mais o que nós queremos acompanhar a indivícância e obviamente vamos tomar as medidas legais necessárias em relação a isso. E por último, Baixa o microfone, pessoal. Quero apenas dizer que nós estamos e vamos assumir com todas as coisas o que Lula falou no sindicato dos jornalistas do sindicato dos metalúrgicos antes de sair quando fez uma fala muito emocionada na missa de 67 anos da Marisa. Ele disse que pode empreendê-lo, mas não aprisionarão os seus sonhos e que ele vai fazer, vai querer que o povo fale por ele. Ou seja, vamos andar pelas suas pernas e pensar pela sua cabeça. Então, a partir de agora, nós somos todos Lula. Essa campanha é uma campanha que está se espraiando no Brasil. Portanto, reafirmo, nós não sairemos daqui enquanto o presidente não sair da sede da Polícia Federal não for liberdade. Olha para a direita aí, gente.